Aqui em Barra Bonita é um rali que a gente fez em 2013, um rali que me deixou um pouco em débito. A gente quebrou no primeiro dia do rali, quando a gente veio aqui da outra vez. E esse ano a gente veio vencer esse obstáculo de novo, a gente quer terminar a prova, enfim. A gente vem de uma etapa onde a gente correu aqui na redondeza, que foi bem bacana, foi bem prazerosa. Era meu retorno, depois de um tempo sem pilotar, a gente conseguiu um bom resultado, foi bem bacana, a gente ficou em segundo na geral. Ainda me acostumando com o carro novo, então assim, vamos largar amanhã com o intuito de terminar, vencer Barra Bonita e tentar ficar entre os primeiros. O objetivo é chegar entre os três, vamos colocar assim, porque também tem grandes pilotos, grandes possibilidades amanhã, então vamos acreditar.